Ela é uma mulher como eu, ela é uma mulher como eu No dia em que for possível a mulher o amor, não em sua fraqueza, mas em sua força Não para escapar de si mesma, mas para se encontrar Naquele dia o amor se voltará para ela, assim como para o homem a fonte de vida e não de perigo mortal Simone de Beauvoir Eu estou com a Hélida Fabrícia, que é ouvidora-geral da OAB Piauí E a gente vai conversar sobre a atuação da ouvidoria e como está a ouvidoria de gênero Então, recentemente nós implantamos dentro do âmbito da ouvidoria da OAB Piauí Uma ouvidoria especializada em questões de gênero Tanto envolvendo questões de gênero da mulher advogada no exercício da sua profissão Como também questões de gênero relacionadas à ordem pessoal de mulheres advogadas Principalmente em relação à violência intrafamiliar Então, nesse contexto nós estamos incentivando e promulgando esse trabalho de conscientização Sobretudo a conscientização das colegas advogadas e dos colegas advogados Para uma sensibilização maior em relação à necessidade de liberdade para o exercício da nossa profissão Hoje nós somos apontadas e somos julgadas porque defendemos, atuamos em causas que À primeira vista não seriam causas que seriam possíveis de serem defendidas por mulheres Mas isso também faz parte da nossa profissão Como, por exemplo, recentemente tivemos um caso de uma advogada Atuando em um júri, um tribunal de júri E defendendo um acusado de feminicídio E essa colega advogada, ela foi julgada, condenada por estar fazendo esse trabalho Mas a nossa liberdade de exercício da nossa profissão Nos permite, inclusive, escolher também trabalhar nessas causas Inspirada nessas situações, em situações semelhantes a essa Nós achamos por bem, seguindo o exemplo de outras seccionais do país Implantar a ouvidoria de gênero Hoje a nossa ouvidora de gênero é a doutora Lilian Firmeza Mendes E estamos desenvolvendo esse trabalho em parceria com a Comissão da Mulher Advogada E com a Comissão de Apoio à Vítima de Violência Especificamente também no trabalho de conscientização e educação Para o respeito ao direito da mulher A categoria, a gente sabe que vem de uma cultura machista muito forte E a atuação das mulheres está se ampliando Como é que tem sido feito esse trabalho dentro da UAB Piauí? Bom, nós estamos fazendo acompanhamento incisivo Inclusive a partir de uma triagem de qual o perfil profissional da mulher advogada no Piauí Estabelecendo políticas de acompanhamento e de apoio ao exercício da advocacia pela mulher Trabalhando especificamente o respeito às prerrogativas da mulher advogada A questão do respeito à mulher enquanto mulher também no exercício da sua profissão E temos feito esse apoio incisivo Principalmente na fiscalização e na repressão de atitudes machistas A lei Maria da Penha está completando 13 anos Eu quero que você avalie na prática o que ela tem trazido de benefício Para evitar que chegue nessa situação de violência A lei Maria da Penha é uma conquista histórica É uma das melhores legislações sobre violência doméstica contra a mulher no mundo Agora a gente precisa implementar e dar efetividade ao cumprimento da lei Ela tem o mérito de ter descortinado, tirado da invisibilidade essa violência Então muitas mulheres eram vítimas de violência Mas não se sentiam, não tinham coragem de denunciar Não sabiam a quem procurar Então nesses 13 anos foram muitas vitórias nesse sentido O meio jurídico, a gente sabe que é muito machista É muito patriarcal e conservador Como é que você vê a atuação da OAB Piauí nessa mudança da cultura machista? A gente tem lutado bastante Inclusive a OAB, a representatividade da OAB Ainda é muito machista no Brasil todo Nós só temos presidentes homens Mas aos poucos as mulheres que hoje representam metade da classe advocatícia Estão ocupando os espaços Então lógico, a igualdade de gênero A busca por igualdade de oportunidades é um desafio E eu estava falando sobre a primeira advogada brasileira Mistis Campos Que ela só conseguiu entrar em 1906 E ela batalhou durante sete anos para conseguir exercer a profissão Então de lá para cá Muitas mulheres têm lutado E os desafios próprios Que envolvem o dia a dia da mulher Que tem dupla jornada Que tem jornada em casa Que, por exemplo, a mulher advogada grávida Que tem filho pequeno Não tem espaço nos fóruns de amamentação Um local para deixar as crianças Então tudo isso A OAB Piauí está na luta incessante Por mais igualdade de oportunidades Contra os abusos e violações Contra a mulher no exercício da profissão E nós estamos vigilantes quanto a isso Fale aí sobre a situação das trabalhadoras domésticas Que a gente sabe que elas estão na base da pirâmide social E elas sofrem também violência por estar no âmbito privado Olha, para a gente falar da violência A gente tem sempre que citar a lei Maria da Penha Porque quando ela coloca no seu artigo 5 A violência doméstica Ela não se refere só à violência doméstica Que vem de laços afetivos E se de uma forma generalizada E é principalmente nesse espaço doméstico Que tanto as migrantes Como as trabalhadoras domésticas Sofrem a maior violência E é uma violência que é invisibilizada Porque é difícil de você Elas silenciam sobre a violência Pela dificuldade de fazer a denúncia Dentro do espaço doméstico Inclusive teve um caso De uma faxineira Que pediu para o patrão pagar E ele matou ela Teve um caso esses dias Como é que você avalia Porque a maior parte da categoria doméstica É de mulher negra Que é a que está na base da pirâmide social E a categoria mais feminina que existe Como é que você avalia essa situação? Como é que a coordenadoria pode trabalhar esse viés? Olha, apesar da gente ter toda uma legislação vigente Como a PEC das 12 domésticas Que já foi atualizada Já teve alteração na lei Que garante alguns direitos Mesmo assim não há um avanço E principalmente também Quando você coloca do lado A empregada doméstica A trabalhadora doméstica Do outro lado da migrante Você vai ver que elas caminham lado a lado Com o mesmo tipo de violência Mesmo tipo de violência E geralmente as mulheres que estão nesses espaços Elas ocupam os espaços subnotificados Subtudo, pode-se dizer Invisibilidade total Porque geralmente são as mulheres São negras, são migrantes São as mulheres que mesmo a legislação garantindo Muitas não têm a carteira assinada Principalmente as migrantes Até que muitas desconhecem os direitos Principalmente quando chegam no Brasil E mesmo tendo a lei da imigração Ou da migração no Brasil Que protegem todas as pessoas Homens e mulheres que chegam no país Agora me fale da lei Maria da Penche 13 anos Que avanços você considera que tiveram na prática? Olha, a lei, claro que ela é um Ela norteia toda a questão da violência Contra as mulheres Ela é inovadora Foi a partir da lei Maria da Penha Que o serviço público Que o público começa a ter novas posturas Novos olhares Sobre a questão da violência contra as mulheres É uma das leis mais conhecidas no Brasil Não só no Brasil, mas no mundo Mas a gente precisa Nós temos ainda muito a avançar Porque você ter uma lei E ter os mecanismos ou instituições Que possam de fato E efetivamente combater a violência Há um grande vácuo entre a teoria e a prática Mas com a lei Maria da Penche As mulheres aprenderam a denunciar a violência Aprenderam a saber o que é a violência doméstica Elas podem até não saber o que é que tem na lei Mas elas têm consciência Que tem uma lei Que é contra a violência às mulheres Cláudia, você participa da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio Conta como foi que você chegou até lá Bem, como eu sou vítima de violência doméstica E vi através das redes sociais Essa manifestação que iria acontecer na Frente Serafim E decidi ir sozinha levando o meu cartaz Pedindo justiça Não aguentava mais estar em casa chorando Eu precisava lutar Para realmente acontecer Essa justiça e cobrar do judiciário E foi quando eu encontrei essas mulheres maravilhosas Que me acolheram Que tiveram sororidade comigo Que me abraçaram com a minha história E me acharam muito corajosa Em não estar falando da minha história E foi uma das coisas que eu falei Eu estou aqui lutando pela minha vida Não quero fazer parte de nenhum índice de feminicídio E tivemos a nossa primeira reunião Ali na Praça do Frepisa E depois nos reunimos na Esperança Garcia No Centro de Referência Esperança Garcia E na realidade A cada dia é uma conquista na minha vida É uma vitória Eu transformei a dor em luta Com essas mulheres Que me acolheram E hoje nós buscamos o que? Lutar por essas mulheres Atrás de políticas públicas para elas Que é dever do Estado estar fazendo isso Mas a nossa frente Nós estamos fazendo o papel realmente do Estado Me diga Você disse Você falou que estuda Direito Porque viu a necessidade do Direito na sua vida Falei Sim Porque como eu vejo Eu que sou uma pessoa Que tenho esclarecimento Que já sou formada Eu vejo a dificuldade Dentro de todos os órgãos Desde o Ministério Público Desde o Fórum E eu vejo Encontrei muitas dificuldades Eu fico imaginando essas mulheres Que não tem estrutura nenhuma Que não tem estudo Então eu senti Eu tive essa necessidade De buscar o direito Para ajudar essas mulheres Para lutar por elas E hoje Essa decisão Foi de suma importância na minha vida De ajudar essas mulheres A força de reagir A força de lutar A força de nunca desistir E a cada dia Eu me transformo Eu me transformo em uma mulher Mais forte Porque eu não me faço de vítima E não só penso na minha dor Então Essa Quando eu falo Que eu transformei a dor em força Porque essa Cláudia hoje É muito diferente Da Cláudia de três anos atrás Hoje essa Cláudia Ela é uma guerreira É uma mulher que pensa no próximo Que quer ver essas mulheres Realmente Tomarem a decisão De denunciar De buscar os seus direitos De estar trabalhando De estar criando seus filhos E tendo condições para isso Eu como sou assistida pela Defensoria E sou vítima E sou muito solidária A essas mulheres Que eu encontro na Defensoria Então vejo situações De não ter condições De ir atrás de outros órgãos De fazer um BO De medo de sair dessa casa De fazer o exame de corpo de delito Então eu pego essas mulheres Coloco dentro do meu carro Ligo Converso primeiro com a frente Para saber as decisões Que devo tomar E vou Na delegacia Vou fazer exame de corpo de delito Vou na central de gênero Se for final de semana Então esse é o meu trabalho Ajudar essas mulheres Em situações difíceis E é muito importante também A sua presença Quando você chega Dá uma força para a gente Eu fico feliz Quando a frente fala isso Da importância de eu estar participando De eu estar colaborando De eu estar ajudando essas mulheres Então eu fico muito feliz Porque eu sei que essa luta Não é só minha Mas sim de muitas mulheres Que estão acordando E que estão também crescendo Dentro da frente Música 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 Legenda por Sônia Ruberti